A maioria das pessoas que querem emagrecer, elas querem justamente emagrecer para viver mais. Elas têm para si que o emagrecimento vai melhorar a autoestima, vai trazer disposição, saúde, serão mais livres, vão ter uma vida muito mais plena em sentidos e significados. E tem uma coisa que me deixa muito triste, são os programas de emagrecimento milagrosos. Essas promessas que a gente vê a torto e a direito na internet de você chegar no corpo dos sonhos numa fração de tempo super reduzida. Gente, fica atento a isso. Hoje eu tive um grande susto quando eu vi na internet uma dieta que está sendo bastante divulgada nas redes sociais, especialmente nos Estados Unidos, algumas pessoas estão até mesmo chegando a óbito por seguir uma dieta que é a dieta do algodão. A dieta da bola do algodão, mais propriamente. Algumas jovens estão pegando bolinhas de algodão, mergulham no suco de laranja, ingerem essas bolas para que assim tenham uma sensação de saciedade. Para que assim seus estômagos fiquem preenchidos e elas não sintam fome. Gente, pessoas estão morrendo. Morrer para emagrecer não é nada legal. A gente tem que pensar em emagrecer para viver mais. Mas promessas rápidas, coisas que talvez pareçam muito fáceis, duvidem. Nada é tão fácil. Emagrecer não é fácil. Emagrecer é simples. Você vai ter que abrir mão sim. Você vai ter que fazer sacrifícios em prol do peso que você quer, em prol do seu emagrecimento. E sabe como você consegue isso? Sabe qual que é o segredo? É você se conectar com tudo que o peso desejado vai te trazer de bom. Você ganha forças, você se motiva, você consegue ser mais disciplinada à medida que você para e reflete. O que esse peso que eu quero vai me trazer de bom? Talvez roupas que você deseja usar, decotes, biquíni na praia. Talvez uma sensação de liberdade. Talvez você resgate a sua autoestima, tenha mais disposição. Você sabe, não é? Agora, fique atento. Toma cuidado. Traça o seu plano de ação para você emagrecer. Uma vida vale uma vida. Carro tem valor. Roupa tem valor. Casa tem valor. E a tua vida? A tua vida vale uma vida. A vida que você vive. A vida que você leva. Tá bom? Fique atento e passem longe dessa dieta da bola de algodão. Ou outras dietas, ou outros métodos alternativos que existem aí que colocam em risco a tua vida. Tá certo? Um grande beijo e a gente se encontra muito em breve. Tchau, tchau.